No distrito de São Luís, o menino de 5 anos foi picado por abelhas. A mãe da criança em desespero, porque o filho tem reação alérgica à picada desse animal, pediu ajuda a um vizinho, que é um soldado do Corpo de Bombeiros, e que estava de foga. Ele deu os primeiros socorros a esse garoto, e ele foi de encontro à socorrência do SEAT e SAMU, que terminaram o atendimento. Mesmo de foga, o soldado do Corpo de Bombeiros de Londrina, Tiago Moraes prestou os primeiros socorros ao menino de 5 anos, e além disso, fez o transporte com seu carro até a venda dos pretos, localidade conhecida entre os patrimônios do Espírito Santo e Regina. No local, o médico do SAMU, que dava apoio ao SEAT, atendeu a criança. Morador do distrito de São Luís, na área rural, o socorrista nos contou que estava em sua casa, quando a sua vizinha, desesperada, pediu por socorro, pois o filho havia sido picado por abelhas. Ambos moramos no distrito de São Luís, conhecida nossa já. Ela relatou lá que o filho tinha tomado uma picada de abelha no pé, brincando no parquinho, e a criança apresentou uma reação alérgica, forte, já pipocando tudo ali a pele da criança e apresentando bastante tosse. Aí complicou um pouco a situação, porque pode gerar um choque anafilático, que é bem grave, e pode gerar até uma morte. E, graças a Deus, deu tempo de deslocar aqui para Londrina. Depois de receber os primeiros socorros aqui às margens da rodovia, que liga ao distrito de São Luís, a criança foi encaminhada ao hospital universitário. Ainda segundo o socorrista do SEAT, que prestou os primeiros socorros do local, ela recebeu aqui uma vacina antialérgica. A alergia é uma coisa séria. Se acontecer aí uma picada de abelha, a criança tem qualquer mudança repentina aí na pele, na respiração, tem que correr para o hospital urgentemente. Tomado o caso específico, uma espécie de vacina ou uma injeção, como o médico aplicou ali? Sim, agora ela vai tomar um antialérgico ali, provavelmente já na soro, já, né? Para poder ter uma resposta melhor do corpo. O via oral ele resolve, mas demora um pouco mais para resolver. Então, em vez de ficar esperando via oral, o correto é correr para o hospital, mesmo que já deu via oral, um antialérgico aí bom. E quem já sabe dessas alergias, procurar um especialista para saber que tipo de remédio que usa nesses casos.